Estamos aqui, gente, na entrega, lembrancinha dos dias das mães. Você até virou menina, rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Amém. É você a maior bênção que alguém já pude ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigada, mamãezinha, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida. Obrigada, mamãezinha.